Olha só o pé quebrado, o sujeito arrumou É, meu irmão, mas quem me escuta, cuidado Me escuta, cuidado Aquilo que era mulher Quando não te acordar cedo Saia da cama na porta do pé Só te chamava tarde, sabia teu posto Na bandeja café Chocolate, biscoito e salada de frutas Suco de mamão No almoço era pila mignon Com arroz ela grega, batata corada O vinho do bom No jantar era a mesma parcura do almoço E ainda tinha opção É, mas não morre, ela despeçou você Chegou em casa outra vez Três doidão Bribou pra preta sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal da batida de limão Deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato Entrou um chupero de tela e sapato Não queria papo Foi lá no furão, pegou três loitão Deu tiro na mão pro próprio esmão E quis se segurar E quis se segurar Não consegui te desarmar, pode pra boa de novo Vitou o melói, pulando a janeira Chimão de puto, apagou a pela Cantou a viúva, a mulher de papela Deu um beijo lê-la O bispo pegou A polícia chegou O coro levou e goleitou E ela não tinha mais Bispendo Aquilo que era mulher Que filé Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava a tarde Sabia teu gosto Na bandeja de café Chocolate, biscoito, salada de frutas Suco de mamão No almoço era fila mignon Com arroz da lagrega, batata corada Um vinho do bom No jantar era a mesma fatura do almoço E ainda tinha opção É mais teu mole, ela dispensou Chegou em casa outra vez doidão Brigou pra preta sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal na batida de limão Deu lavagem ao macaco Banana pro corpo, osso pro grado Sardinho cachorro, cachaça pro pato Tudo chuveiro de tela e sapato Não queria papo Foi lá no purão Pegou três noitão Deu tiro na mão do próprio irmão Que quis te segurar Lembrou assim que te desarmou Panta boa de novo Entrou no velório pulando a janela Chegou o que foi do papo a bela Cantou em uma mulher de babela Deu um beijo nela O bispo é bom, a polícia chegou Coro levou e quando entrou E ela não tinha que amar Foi pra boa de novo Entrou no velório pulando a janela Chegou o defunto, apagou a terra Cantou em uma mulher de babela Deu um beijo nela O bispo é bom, a polícia chegou Coro levou e quando entrou E ela não tinha que amar Mas, bem feito Aquilo que era mulher É, compara, e agora chora Chora na cama que eu vou dar aqui, hein Fala, Zé, pra me dar pro comigo, hein